Uma floresta carregada de mistérios e cercada de lendas sobre pessoas que desapareceram e onde há também fortes indícios de aparições extraterrestres, bem como relatos e provas do sobrenatural. A floresta é constantemente associada a histórias antigas sobre bruxas, fantasmas e o mais icônico de todas as lendas, a lenda do vampiro mais famoso do cinema, o Conde Drácula. Mas o que torna essa floresta tão assustadora e detentora do status de mais assombrada do planeta? É o que veremos. Hoje apresentamos Royabacchio, a floresta mais misteriosa, assustadora e fantasmagórica do mundo. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Royabacchio. Cercada por uma atmosfera inebriante de solidão e carregada de uma aura rancorosa e sombria, a floresta Royabacchio é conhecida também como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia ou o Triângulo das Bermudas Romena, país onde está situada. Vale lembrar que o famoso Conde Drácula residia em seu velho castelo numa floresta da Transilvânia. Seria lá em Royabacchio? Não, nada a ver, irmão. Deixando a ficção de lado e entrando na realidade, lendas ao longo dos séculos passados afirmam que mais de mil pessoas teriam desaparecido por lá sem deixar pistas. Família, há uma história de um pastor com seu rebanho de 200 ovelhas que teria desaparecido ao entrar na floresta e nunca mais foram vistos. Dizem terem sido abduzidos por extraterrestres. Será verdade? Não. Já que estamos falando de sumiços inexplicáveis, há um episódio várias e várias vezes contados pelos moradores locais ao longo dos anos a respeito de uma menina de 5 anos que teria sumido lá. Em resumo, foi assim. A criança vivia com os pais nas redondezas da floresta, quando se afastou de casa enquanto brincava. Segundo seus pais, a última vez que moradores a viram, ela estava entrando na floresta não sendo mais vista. Agora, o mais impressionante é que a população saiu atrás da criança por várias semanas, porém sem êxito na busca. E anos depois, eu digo anos depois, a menina teria reaparecido saindo da floresta do mesmo jeito que entrara, com a mesma roupa, aparentando ter a mesma idade, sem nenhuma recordação. Olha isso. Daí fica a pergunta, o que teria acontecido? Seria abdução alienígena? Seria um vórtice de espaço-tempo? Ou simplesmente um lugar misterioso onde o tempo não existe? Nunca saberemos. Fato é que as pessoas que entram na floresta, afirmam que mesmo durante o dia, têm a sensação de estarem constantemente sendo observadas. E isso é assustador. É bom lembrar que há séculos atrás, centenas de camponeses foram violentamente massacrados em um ritual na floresta. Mais uma história macabra do lugar. Comentem aí. Pois então, mesmo com tais histórias macabras, ainda há pessoas mais corajosas que ficaram lá até o enterdecer, ou mesmo até o cair da noite, e afirmam terem escutado vozes ou sussurros horripilantes, e de verem vultos e assombrações de arrepiar a espinha. Agora explorando a parte geográfica do local, a floresta é composta por várias árvores retorcidas e velhas, o que a torna mais assustador ainda. Existem várias clareiras onde nunca nascem nenhum tipo de vegetação, algo muito estranho também. Alguns dizem que ao andarem na floresta próximos dessas clareiras, perdem a noção do tempo e do lugar em que estavam. Bom, os níveis de radiação em alguns desses pontos são bem altos. Pode ser esse o motivo de tais afirmações. Os corajosos que exploraram a região durante a noite, dizem haver luzes inexplicáveis aparecendo em toda a floresta, sem falar nos gemidos e sons assustadores. Alguns saíram de lá apavorados, confusos, desnorteados e em pranto. Ainda bem que saíram. E como ser humano, além de cético, adora correr riscos desnecessários, a fama do local atrai gente do mundo todo pra lá. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. É, e são curiosos, místicos, cientistas, ufólogos e investigadores do sobrenatural e do paranormal. Mas há locais da floresta em que ninguém arrisca entrar lá. Será por quê? Enfim, no século XX foram encontrados túmulos e ruínas de um povo do Neolítico, de 6.500 anos antes de Cristo. O primeiro sítio arqueológico descoberto na Romênia. Será que essa descoberta tão antiga está relacionada com todas as ocorrências de Roia Báquio? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários abaixo. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição pra ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Valeu, é nóis e fui! Valeu, é nóis e fui!